No ano de 2024, o Estado registrou o aumento de 31% dos casos de feminicídio se comparado com o mesmo período do ano passado. Pensando nisso, o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio estabeleceu a criação do programa Feminicídio Zero no Piauí. Acompanhe. No Piauí, houve um aumento nos casos de feminicídios trazendo uma comparação com o mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, foram 21 mulheres mortas aqui no Estado e 80% dessas mulheres não registraram nenhum boletim de ocorrência. Por isso, o governo do Estado, junto a entidades, vão lançar o Feminicídio Zero. Feminicídio Zero é um compromisso do governo do Estado em parceria com os órgãos governamentais, seja federal, município, com a sociedade civil. É todo um movimento para que a gente acabe com a misoginia, para a gente avance contra o ódio às mulheres. São ações estruturantes desenvolvidas pelo governo, como a Casa da Mulher Brasileira, o Centro de Referência da Mulher. São ações transversais nas várias áreas da educação, como na cultura, na assistência social, dentro da segurança. Então, são uma série de ações, são eixos estruturantes que passam por ações primárias, terciárias, secundárias. E tem uma coisa que é importante a gente colocar, que a mulher tem que denunciar. Porque quando você denuncia, você está salvando sua vida. O feminicídio, ele se torna, ele é previsível, mas, ao mesmo tempo, ele é invisível. Por exemplo, 80% das mulheres que sofrem feminicídio, elas não fazem nenhum boletim de ocorrência. E no Piauí, nós temos alguns dados, como, por exemplo, 80% de feminicídio acontece dentro de casa. Aumenta também o índice de feminicídio de mulheres rurais. Então, assim, nós temos que fazer, além das campanhas, fazer uma busca ativa para que a gente impeça e incentive as mulheres a denunciar a violência. Então, são várias ações e é importante, coloco, denunciar. Nós temos os canais, nós temos o 180 do governo federal, nós temos o 0800 000 1673, que é o Ei, minha irmã, não se cale. Nós temos o 190 da polícia militar. Então, assim, são vários os canais que você pode estar denunciando para você sair do ciclo de violência. Em Teresina, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que tem todos os serviços em um só lugar. Você pode estar procurando o seu município, a secretaria do seu município. Nós temos secretarias municipais em mais de 30 municípios no estado de Piauí. Então, são várias ações que a gente vai desenvolver conjuntamente com o governo federal, com os municípios, com a sociedade civil, com os entes públicos e privados, buscando atingir essa meta do feminicídio 0. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros, para a TV Antena 10.